Cara, que cheiro horrível pessoal Que cheiro horrível Eu peço que vós Sente nessa cadeira, nesse momento Eu peço que vós Se comunifique comigo Nesse momento Cara, olha isso 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 Eu vou abrir o chão Aqui, pessoal Cara, olha isso Cara, olha isso Eu vou abrir o chão Eu falei que eu tinha escutado algo ali Vou olhar o redor Olha o redor aqui, ok? Você é louco Eu vou abrir o chão 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 Tchau. Sentimento de algo aqui puxando meu colete, cara. Pra vocês terem noção. É o sentimento... Nossa, pessoal. Cara, enrugou as canelas agora. O sentimento de algo puxando o colete aqui, ó. Nas costas, cara. E olha pra ver, ó. Os galhos estão tudo pra lá, ó. E olha pra ver, ó. Os galhos estão tudo pra lá, ó. Cara, que sentimento esquisito, cara. Olha aqui, ó. O jeito que eu arrepiei, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui. É, não tem jeito. Vai ir pra dentro. Ah, que matou, vou ficar no metia. Ó. Tchau. Eu peço licença aqui do local. Ai, nossa. Tem algo próximo de mim aqui, pessoal. Por isso que eu não precisei falar nada, cara. Ai, ai, ai. Opa. Toquei, eu falo pra vocês, cara. Ficou assombrado aqui no local, cara. Encostei o cotovelo aqui, ó. Opa, escutou? Opa, escutou? Escutaram? Fez barulho aqui, ó. Eu sei que vós estáis aqui, prós. Próximo a mim. Quem é que encostou próximo a mim aqui agora? Que tocou o colete? Opa, escutou? Opa. 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 Tchau, tchau. Se aproxime aqui, eu peço. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha presença. Sentimento aqui, ó. Opa. Opa. Nossa. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos sob escuros de lugares e campos como esse. Entra em comunicação comigo aqui, espírito. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Se comunica comigo. Porque o meu nome é Ulisses Deadline. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Minha nossa. Cara do céu. Cara, a brutalidade disso, pessoal. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, cara? Opa, 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 opa. Olha a porta mexendo, cara. Olha a porta mexendo, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara, pra vocês verem. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. E olha... E olha aqui como é que é duro. Opa. Ai, minha nossa. Piscu, 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 piscu. Cara, aqui é muito perigoso. Tem um poço enorme aqui, pessoal. Tem um poço enorme aí, ó. Olha aí, só pra vocês terem uma ideia. Ah, cara, você é louco. Ah, opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Você é louco. Cara, algo segurou minha perna aqui, ó. Algo segurou minha perna aqui, cara. Foi impressionante, foi impressionante. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ah, cara. Ai, minha nossa. Quem é que você tá aqui próximo a mim? Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, olha isso, que é obscuro, cara. Olha isso, que é obscuro, pessoal. Cara, você é louco. Cara, que é o duro forte. Que é o duro forte, cara. Que é o duro, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Olha aí essas marcas no chão. Olha aí essas marcas no chão, cara. Olha aí esse, pessoal. Se você é o milé. Olha aí, está. Cara do céu, você é louco. Eu peço que você entre em comunicação comigo aqui agora, espírito. Se existe algo aqui, eu peço que você sente agora aqui nessa cadeira. Sente aqui na minha frente, porque o meu nome é Ulisses Deadline. O seu odor já chegou até a minha aqui, espírito. Imundo. O porquê da vossa presença aqui nesse local. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Que cheiro horrível. Eu peço que vós sentem essa cadeira nesse momento. Eu peço que vós sentem essa cadeira nesse momento. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Minha nossa. Vem lá. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, para vocês terem uma ideia. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, que sentimento aqui no local. Olha isso, cara. Olha o sentimento. Opa, 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 opa. Cara, me arrepi até um estômago agora, pessoal. Cara, eu estou enrugado inteiro aqui, para vocês terem uma ideia. Quem é que está aqui? Cara do céu, olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, está me dando uma tortura muito forte aqui agora, pessoal. Está me dando uma tortura aqui. Vocês não têm noção. Até a próxima. É impressionante. É impressionante, pessoal. Olha a forma que ela girou. Olha essa forma que ela girou. Olha isso. Cara, eu tô com o corpo todo... Cara, eu tô com muita... Eu tô com uma tontura forte aqui, pessoal. A vista escura, cara. Vocês não tem noção de estar num lugar desse aqui. A vista está escura. Um odor forte aqui no local. Cara, eu preciso encostar aqui. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. O que é isso? O que é isso? Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal Ai, minha nossa Cara do céu, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso Ai, minha nossa Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Olha isso, cara Olha isso Cara, você é louco Meu corpo tá exausto Meu corpo tá exausto aqui no local Você é louco? É isso Pra mim deu, cara Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Oh Oi Yeah They won't be done They won't for me They take one They say to me And take a side They surprise They cheers They miss you They call it all They order to be They steal They steal They won't They miss And they They miss Sobre-ná-ki-há